Fala galera, eu sou o Michel Schmidt e hoje é dia de mais uma estreia mutante no canal. É a primeira edição dos Fabulosos X-Men, lançada em agosto de 2024. A história começa após a queda de Krakoa, na antiga escola Xavier para jovens superdotados. A Doutora Eris chega ao local e é recebida pelo Capitão Ezra, que informa a estar no comando da equipe Sentinela conforme solicitado. Ela pede que peguem suas malas e ajudem seu assistente a sair do carro. Eris também quer saber se alguém entrou na estrutura, e o Capitão responde que apenas alguns vândalos. Preocupado, ele sugere que não seria uma boa ideia ela entrar, pois não sabem que tipo de monstros podem estar lá dentro. Mas Eris ignora a sugestão. Ao ver o luxo da mansão, Eris comenta que os criminosos vivem melhor que as pessoas comuns, e ordena que removam cada pedaço de madeira da falsa escola. Eles seguem para o segundo andar, onde ficavam os quartos dos alunos. Ela ordena que queimem todos os itens pessoais encontrados, mas que resgatem qualquer coisa de valor para convertê-las em ativos líquidos. Na próxima semana, ela quer que cada um desses quartos seja transformado em sela, com um monitoramento de perímetro completo. Ela então pergunta a Philip, seu assistente, se estão sozinhos, e ao ouvir que sim, pede que ele a leve ao lugar que mais lhe interessa. Eles entram na sala onde está o cérebro, a máquina usada para localizar outros mutantes. A doutora Eris ordena que queimem toda a catedral. Ezra, no entanto, vê um problema nisso. Seria difícil fazer isso em segredo. Para a doutora, essa questão não é relevante. Na verdade, ela prefere que o mundo e os mutantes vejam o que estão fazendo. Se necessário, quer que coloquem até na TV. Mas a estrutura deve ser destruída até não restar nada. Seu discurso de ódio é interrompido pela chegada do primeiro prisioneiro. Minutos depois, a doutora dá as boas-vindas ao prisioneiro, comentando que fizeram algumas mudanças em seu antigo lar. 24 horas antes, no México, Logan visita um velho amigo em seu leito de morte. Miguel chama de garras e entrega uma garrafa, dizendo que seria o prêmio de uma aposta. Quem permanecesse vivo, assistiria o outro partir. Logan recusa, dizendo que trapaceou. Miguel, intrigado, pergunta como se engana a morte. Logan responde que estava morto, que tinha partido, mas de repente não estava mais. Miguel então pergunta o que ele viu, o que há depois da morte. Logan responde que não sabe, que só há escuridão em sua memória. Mas admite que, às vezes, sente falta da tranquilidade que sentiu. Poucas horas depois, Logan está na Pirâmide do Sol, na Avenida dos Mortos, ainda no México, onde aguarda Gambit vampira. Ela pergunta o que ele fazia na região. Logan explica que veio visitar o antigo amigo do exército. Após trocarem saudações e abraços, Logan se desculpa por não ter mantido contato, dizendo que não parecia ser importante. Gambit comenta que eles têm se escondido durante todo esse tempo, mas que se alimentaram bem e se amaram ainda mais. Vampira brincando lembra que essa era uma informação desnecessária. Mas a grande questão é, por que se reuniram ali? No topo da pirâmide, há um dragão adormecido. Vampira comenta que gosta da cidade e não quer vê-la destruída, e que esse dragão não é tão bonitinho quanto Lockhead. Logan reconhece a criatura e revela que esse dragão já causou problemas para o Homem de Ferro e outros Vingadores há algum tempo. Ele tem o péssimo hábito de devorar pessoas quando está com fome. Gambit, impressionado com a beleza da criatura, observa enquanto vampira, ao se aproximar, praticamente se despede, esperando pelo pior. De repente, um dos olhos do dragão se abre. Logan, então, avisa. Não é esse olho que vocês devem se preocupar. O dragão desperta, furioso, e pergunta quem são os vermes que ousam acordar Saduran, o deus cobra. Ele promete esmagá-los e usar suas cabeças para o jantar. Vampira, em meio ao caos, pergunta se alguém tem um plano. Remy responde que a pergunta deveria ser direcionada a ela, pois é a líder. Confusa, vampira questiona por quê. Remy explica que ela é a única que Logan e ele seguiriam. Enquanto o ataque continua, a voz de Saduran ecoa, dizendo que pode vê-los e sabe quem são. O ladrão, o caçador e a garotinha assustada. A provocação de Saduran abala a vampira. Ele a vê com uma garotinha que não se importa com ninguém. Sempre assustada, desesperada por amor, por um toque, por ser querida e que ainda se esconde no corpo de uma mulher. Ele considera isso patético e, com um golpe poderoso, a derruba. Remy, preocupado, pergunta a Logan se o dragão está tentando hipnotizá-la. Logan revela as más notícias. Há dois olhos de Agamotto. Um com o Doutor Estranho e o outro com esse dragão. Saduran se proclama o aluno preferido de Dormammu e se prepara para matar Vampira. Mas a mutante o corrige. Ele cometeu um erro. Ela pode estar perdida, mas não está nem um pouco assustada. Com um golpe poderoso no queixo do dragão, ela o derruba. Em seguida, Logan se prepara e diz que agora é sua vez. Logan crava suas garras abrindo um buraco no corpo do dragão, expondo o olho de Agamotto. Mas Saduran revela que o olho enxerga o Homem Fera, aproveitando a brecha para disparar uma descarga de energia, arremessando Logan para longe. Vampira chama Remy para a luta. Ele pede apenas que mantenham a criatura parada por um momento. O que, convenhamos, não é nada fácil. Saduran ameaça Vampira, dizendo que ela será a dele, seja como a escrava ou como comida. Saduran voa em direção aos mutantes, mas ambos esquivam e, em seguida, furam o olho do dragão. Gambit energiza suas cartas, aguardando o momento certo, enquanto o dragão se queixa de ter ficado cedo. No momento em que Saduran se recupera, Gambit arremessa suas cartas. O dragão, imortal, zomba dos mutantes, afirmando que eles cheiram a morte. Prestes a atacar a dupla, Saduran é interrompido por Gambit, que lhe oferece um trato. Saduran responde que o ladrão não tem nada de valor, mas Remy discorda, revelando que possui algo que o dragão vai querer recuperar, o olho de Agamotto, que ele arrancou de sua barriga. Remy avisa que, ao menor sinal de faísca, destruirá o olho. Saduran admite que não gosta do ladrão nem de nenhum deles, e revela que só queria dormir. Gambit sugere que ele faça isso na Antártida, e Saduran considera a ideia de voltar a ser um dragão de gelo. O mutante o elogia e propõe um acordo. Se o dragão não devorar ninguém por um ano, ele devolverá seu brinquedo. Saduran promete, e antes de partir, Gambit diz que o dragão lhe deve uma bênção. Ele aceita, lembrando que essa é a moeda da nobreza, e, sentindo-se generoso, compartilha uma visão do futuro deles. Porém, ele vê algo tão desastroso, que nem consegue encontrar a palavra certa na língua deles para descrever. Saduran menciona o remanescente, revelando que dois deles já enganaram a morte, mas se achavam que ela não colgaria sua dívida, estavam muito enganados. Ele se despede, prometendo que retornará em um ano. Logan parabeniza Remy pelo trabalho bem feito, admirando o fato de que ele é a única pessoa que conhece que, após derrotar um dragão, ainda recebe um favor. O casal se anima, mas Logan não tem muito o que comemorar, já que o dragão acabou queimando sua motocicleta. No entanto, isso não é um grande problema. Vampira e Gambit alugaram uma van, e Wolverine sempre é bem-vindo. Vampira pergunta por que Gambit está sorrindo, e ele brinca, dizendo que só está se certificando de que o dragão não a transformou em algo demoníaco. Vampira responde que, se um dia começar a usar lingerie elegante, e se autoproclamar rainha das mechas brancas, eles poderão se preocupar. Logan, com um sorriso maroto, comenta que não se importaria de vê-la assim. Em seguida, ele menciona que ainda tem a garrafa que é importante para ele, e que gostaria de conversar sobre o que o dragão disse. Nesse momento, o celular de vampira toca, é uma chamada de Scott. No Alasca, vemos um enciclope explicando que não pode deixar a fábrica no momento, principalmente porque a pessoa em questão pediu a presença de vampira. Ele também menciona que Kurt estará lá. Vampira garante que vai cuidar disso e manda lembranças para Hank. Em seguida, ela informa aos rapazes que tem trabalho a fazer, já adiantando que não vão gostar muito. A história agora se move para Oregon, onde uma mulher foge desesperadamente. Seus perseguidores a alcançam e dizem para ela se render, afirmando que não querem lhe fazer mal. Covardemente, eles a atacam e a derrubam no chão. Ela implora por sua vida, mas, de repente, sua mutação se manifesta, revelando chifres e pernas de servo. Seus perseguidores a insultam, chamando-a de algo horrível de se ver, e exigem saber seu nome. Enquanto tenta se defender, ela responde que se chama Rosa, mas eles insistem em saber seu nome verdadeiro. Relutante, a mutante revela. Corsa. Assustada, Corsa implora para que a deixem ir. Ela afirma que não é uma X-Men, nunca escolheu um lado, nem foi para a ilha, só quer viver em paz. Uma voz fria interrompe, dizendo que, infelizmente, sua raça a traiu. A voz pede que ela olhe para trás e venha ao seu encontro, chamando-a de Pequena Rosa e dizendo para vir com a mamãe. No dia seguinte, em um hospital infantil no Mississippi, vemos Kurt recebendo Vampira, Gamit e Logan. Kurt explica que há um menino muito doente naquela sala, mas que está estável no momento. Ele é um mutante com poderes de evidência de baixo nível e telepatia. Se Xavier é um 10, Harvey X seria um, talvez. Eles acham um nome estranho, mas Kurt explica que o garoto é um grande fã dos X-Men e que seu maior desejo no mundo é ser um deles. A doutora que os recebe percebe que são realmente os X-Men e comenta que o que estão fazendo significará muito para Harvey. Ela revela que ele tem um tumor cerebral agressivo e que, na verdade, já deveria ter partido. Ele sofre com convulsões e paralisia parcial, tornando sua situação ainda mais delicada. Eles entram na sala e são recebidos com grande entusiasmo por Harvey X, que mal consegue acreditar que os X-Men estão ali. Gamit brinca com o garoto, perguntando se ele anda flertando com as enfermeiras. Harvey X sorri e diz que eles são os seus favoritos e que ele sabe tudo sobre os X-Men. Ele pede a Logan para mostrar suas garras, mas Logan explica que não pode, devido às regras do hospital. Logan então pergunta à doutora por que não há monitores no quarto e ela responde que só há oxigênio de pulso e que Harvey está estável. No entanto, Logan sente que algo está errado e pede que chamem os pais do garoto. Vampira se senta ao lado de Harvey, o chamando de Docinho, e pede que ele mostre um grande sorriso. Kurt traz uma jaqueta oficial dos X-Men e diz que será dele quando estiver pronto. Harvey X agradece, mas sem perceber o perigo, toca a mão de Vampira, que nota como sua pele está fria. Logan entra em pânico e pergunta à doutora se há um botão de emergência no quarto, enquanto Harvey entra em transe e diz eles estão vindo e vocês precisam ajudá-los. É o remanescente, como disse o dragão. A doutora ordena que todos saiam dali imediatamente, grita por um carrinho de reanimação e revela que o menino está tendo um AVC. Dez minutos depois, todos estão na sala de espera, refletindo sobre o que aconteceu. Wolverine percebeu a arritmia e o batimento irregular do coração, e depois a ausência total de batimentos. A doutora sai do quarto, incapaz de olhar para eles. Isso é o suficiente para que Vampira comece a chorar. Pouco depois, os pais de Harvey agradecem a todos por terem feito seu filho sorrir uma última vez, e permitem que Kurt lhes dê a última unção. Lá fora, Kurt fica para ajudar os pais do garoto, e lhes diz para se manterem firmes, pois Harvey partiu com alegria. Vampira, ainda abalada, menciona que só precisa de um lugar onde o luto não possa alcançá-la. Logo depois, eles chegam à Lusiana, onde Gambit tem um conhecido. Ao cumprimentar seu amigo Marcos, Gambit menciona que veio acompanhado de alguns clandestinos. Marcos os recebe calorosamente, e ao notar que estão desanimados, sugere que se acomodem ao lado da fogueira, enquanto ele vai buscar algo especial. Marcos oferece a eles o melhor local da propriedade, e menciona que podem ficar o tempo que quiserem. Ele também traz a cerveja favorita de Remy, uma raridade encontrada apenas em uma pequena rede de supermercados da cidade. Vampira, distraída, muda de assunto e pergunta se ainda são X-Men, ou se ainda existe uma equipe X-Men. Ela reflete sobre como estiveram tão perto de realizar o sonho de Xavier, mas agora há apenas um vazio. Ela questiona se devem continuar com isso e quem poderia liderá-los, já que nenhum deles é um bom estrategista. Remy responde, repetindo o que disse no México. Quem mais eles poderiam seguir, se não ela? Vampira menciona a possibilidade de se juntar a Ciclope no norte, onde ele está construindo algo. No entanto, Logan se opõe, dizendo que não se imagina sob a supervisão de Scott novamente. Ele acredita que, independentemente do que Scott esteja construindo, não é o que ela quer. Cabis baixa, Vampira confessa que ligou para Kit, pedindo que se juntasse a eles. Mas Kit recusou. Ela deixou claro que nunca mais seria uma X-Men e pediu para não ser contatada novamente. Sem Scott, sem Xavier, sem Kit, Vampira nunca imaginou que tudo acabaria assim. Remy tenta a consolar, dizendo que não são responsáveis por tudo o que acontece no mundo e que, talvez, o melhor agora, seja viver sem lutar por um tempo. Logan concorda, acrescentando que não são eles que devem ocupar a cadeira de Xavier. E pergunta, por que ela ainda deseja isso? Vampira responde que precisam seguir em frente por causa do garoto, por causa de Harvey. Vampira está determinada a seguir em frente, acreditando que foram feitos para um propósito e que não podem voltar atrás. Ela diz que, se necessário, enfrentará isso sozinha. De repente, Wolverine a interrompe, mandando-a ficar em silêncio, o que não agrada nem um pouco, Vampira. Ele revela que algo está se movendo atrás da vegetação, algo com cascos. Então, ouvem alguém pedindo socorro e clamando por ajuda. Eles encontram quatro pessoas e um cavalo. Uma delas continua pedindo socorro, dizendo que alguém está atrás deles. E assim, termina a edição. E aí, pessoal, o que acharam do vídeo de hoje? A trama do Remanescente promete se desenrolar nas próximas edições e, com certeza, precisará de um bom complemento. Mas vamos combinar, as páginas do garoto no hospital foram realmente emocionantes, não é? Agora me conte, entre X-Men, X-Force e Fabulosos X-Men, qual revista teve o melhor começo? Deixe sua opinião nos comentários. Ah, e não se preocupe, X-Factor também está na minha lista para trazer para vocês. Por enquanto é isso. Não se esqueça de apoiar o canal com seu like, se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Obrigado a todos que ficaram até o final e um abraço, galera!